Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Joana Ribeiro, faço parte aqui do Lada Dark e hoje eu estou aqui a convite da Ferreira Cocha e vou falar pra vocês se vale a pena vocês estarem adquirindo essa maravilhosa aqui, essa cama box, mola, cielo, certo? Então, pensando nisso, resolvi fazer um box e deixar todas as impressões pra vocês falando se vale a pena, vocês estarem adquirindo essa maravilhosa então vamos lá conferir, vem comigo! Então vamos começar falando dessa cama box, mola, cielo, tá? Que é uma cama maravilhosa e eu quero destacar um dos pontos principais dela, gente que pra mim particularmente foi fundamental que é, ela é toda feita com madeira de reflorestamento que pra mim, ponto positivo, viu? E eu quero deixar pra vocês aqui também uma dica muito importante que ela está na liquidação e por tempo limitado anota aí, viu? Tempo limitado aonde vocês encontram? No site ou em qualquer loja física da Ferreira Cocha, tá? Então não perde a oportunidade já vai lá garantia de vocês, viu? Porque vocês não vão se arrepender e agora vamos falar vou começar explicando pra vocês detalhes do colchão que foi um dos pontos também que me chamou muita atenção nós vamos falar aqui desse colchão que confesso pra vocês estou apaixonada e destacar alguns pontos positivos, né? do qual se destacou então, a começar pelo design super moderno, né? ele tem esse desenho aqui em alto relevo formato de rosa onde dá um total conforto tanto ao deitar quanto ao sentar então ele deixa essa sensação de conforto tá? e é tudo que a gente precisa, né? na hora de tirar aquele cochilo um colchão que traga o quê? conforto leveza e que nos deixe bem relaxado e ele promete, viu? ele promete isso e cumpre e outra coisa que eu quero falar pra vocês agora é a respeito do produto, né? quero destacar pra vocês tipo capacidade densidade a composição e o tipo do colchão, tá? então eu quero dizer pra vocês que o peso suportado é até 150 quilos tá? o colchão é tipo mola a densidade da espuma do colchão é de 28 e a composição do enchimento é 100% polioletano, tá bom? então ele é bem resistente a impacto e é bem leve então só pontos positivos, né? então pode pular à vontade em cima dele, né? e ele vai aguentar então é um produto que tem bastante durabilidade e vai durar bastante então foi só pontos positivos agora, né? já que eu falei do colchão vamos falar das laterais da cama então agora vamos destacar alguns pontos que eu achei super positivo, né? na lateral da cama, né? começar pelo design bem arrojado, né? bem transado eu achei bem moderno, né? costura bem feita ele é todo costurado nessa estrutura, né? aqui que dá uma sensação bem charmosa, né? assim na lateral assim que você olha de primeira de primeira vista você já se encanta, né? o desenho a estamparia também bem charmosa tecendo na parte de baixo também, olha só segue a mesma estrutura, né? e ele é 100%, tá? as laterais 100% poliéster então é outro ponto positivo que me chamou bastante atenção e que me deixou bastante satisfeita, tá bom? então agora vamos falar um pouquinho do fundo da cama vamos falar agora gente, aqui dessa parte de baixo da cama, né? que eu achei bem resistente diferente da minha antiga cama então isso é mais um ponto que se destaca, né? positivo para mim então gostei bastante, ó ele é bem resistente e não é tão transparente bom pessoal eu espero ter esclarecido todas as dúvidas ter deixado tudo bem claro tudo bem especificado e eu espero que vocês tenham entendido, né? o que eu tenha deixado aqui as minhas impressões do que eu achei e eu só achei pontos positivos, né? então vale sim super a pena você estar adquirindo a sua cama box mola Cielo, tá bom? então você não perde tempo já vai pro site olha aqui aproveitei já fiz uma composição linda maravilhosa super confortável vai atender super as minhas necessidades deu super certo aqui no meu quarto, tá? não deu trabalho pra montar entrega rápida tudo maravilhoso, viu? então só pontos positivos tá certo? então se você gostou do vídeo você aproveita já deixa o seu like se inscreve no canal, tá? ativa as notificações porque eles estão sempre postando novidade tanto aqui no canal do YouTube quanto no Instagram, tá? já vai lá seguir também não perde tempo, tá bom? e deixa no comentário se você gostou, tá certo? então foi um prazer tchauzinho e até logo